De novo jogamos, ficaram atentos aí na televisão, porque a gente agora vai jogar o Orange de novo do Rayman. Agora a gente vai jogar a fase do gelo que tá aí do ladinho. Vambora. Essa aqui. Essa aqui, hein, paixão. Vou correr, hein. Essa é a fase do fogo. Achei que era do gelo. Você acha que era do gelo? Achei. Olha, pai, olha engraçado. É o que tá mordido? É o que tá mordido? Eu tenho que dar um esquema, tá vendo? Eu tenho que fazer corpos. Aí, passa o meu. De vez. Agora a velha não faz. Não vai dar um esquema. Pessoal, coloca aí um esquema. Um esquema. Um esquema. Como se vira um esquema do corpos. Um esquema. Um esquema. Um esquema. O que é que você pode fazer? E imagina isso O que é que você pode fazer? Olha! 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 A base da linha A base da linha A base da linha A base da linha V inclui Tem em dire oование Tem que simplesmente Alguém vai levar! Fecho! Eu posso morrer sua vez! Nossa, puta vez, viu? Ai, que que nem, que nem, que nem O que é isso? 500 mil 500 mil 500 mil 500 Entendeu? Coloca aí Vai morrer Vai morrer Quem morreu Parabéns Ai É Vai morrer Marquete Minha 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 Eu vou matar! Ai! Eu vou passar no final, pessoal! Inscreva-se no canal e comenta nos comentários. E aí, se vocês quiserem voltar mais likes, vocês podem? Não, 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 não. É quase que eu morri. Ah, se eu acho que eu aprendi tudo, né? Aí, é sua vez. Gente, não fica estranho achando que o vídeo é meu, mas o meu pai não, até que o vídeo é meu. Só que quem tá gravando é meu pai, o vídeo é meu. É com a mim, vai. Muito bem. A torre é minha vez. Eu não morri ainda. Pai, eu deixo jogar. Eu deixo jogar. Eu deixo jogar só na parte fácil. Vou matar ele. Depois você mata ele na próxima. Deixa só um. Pra não correr o risco de você perder, eu vou deixar ele dar a volta. Vai dar a primeira volta. Aí, na hora que você voltar, a gente aqui, ó. Tá vendo? Essa volta virtuosa, ó. Viu? Agora você vai. Vai, mata ele. pegando aí. Isso! Uhul, cara! Olha lá! Isso, best, né? Tem que virar nele, né? Tem que virar nele, né? Muito bem! Ei! Eles faltaram mais. Tem que virar nele, né? Claro que virar nele. Pessoal, deixa eu falar de gente aqui. A gente vai para outra parte. Tinha a gente aí da televisão. Vai, a gente vai pegar outra chave. Tchau! Sim! Quer que você goste? Pessoal, muito bem com vocês. Fica adendo mais para a televisão de vocês. Vou começar mais um vídeo. Um beijo e até depois! Tchau, pessoal! Obrigado! Tchau! Comenta aí se vocês gostam desse vídeo, hein? Vocês gostam desse vídeo, hein? Vocês gostam de... de Erva, Legend, George... Ramin... Vocês gostam desse vídeo? Vocês gostam desse vídeo? Isso mesmo! Tchau pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí